Os gastos do governo federal para cumprir sentenças da justiça relacionadas à saúde vêm aumentando a cada ano. Entre 2010 e 2016, somente a União destinou R$ 4,5 bilhões para atender determinações judiciais de compra de medicamentos, dietas, suplementos alimentares e depósitos judiciais para bancar tratamentos na rede privada, um aumento de mais de 1.000% no período. Neste ano, até maio, a cifra chegou a R$ 71 milhões. Até o final deste ano, a expectativa é de que os gastos com determinações judiciais entre governo federal, estados e municípios cheguem a R$ 7 bilhões, um gasto que o governo quer usar de forma mais eficiente. E a partir de agora, o Ministério da Saúde vai fornecer a estados e municípios um programa de computador que vai permitir acompanhar a situação das ações judiciais em todo o país. Pela plataforma, será possível avaliar, encontrar fraudes e assegurar o cumprimento das decisões da justiça. O programa S-Codes foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e disponibilizado ao governo federal, que vai repassar aos outros estados e municípios. A ferramenta permite identificar pacientes, médicos e advogados que entram com a ação, além dos juízes que emitem as sentenças. Todos os gestores, então, irão contribuir na utilização desse software para avançarmos nessa medida que vem ao encontro do desejo de todos nós, que seria usar de a melhor forma possível o recurso disponível do Sistema Único de Saúde para atender a população. Consolidando esses dados, ele poderá ter informações de quais são os medicamentos que estão sendo mais ajuizados e avaliar a prioridade dos processos até de incorporação desses medicamentos nas suas listas, evitando no futuro, então, novas demandas por esses medicamentos. Segundo o governo, os gastos com compras individuais de medicamentos são três vezes mais se comparados às compras coletivas feitas pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai nos permitir analisar melhor os dados, esclarecer melhor aos senhores magistrados sobre essas demandas e usar com mais justiça os recursos da saúde, porque uma sentença judicial não cria um dinheiro novo. Ela desloca um dinheiro de uma ação programada de atenção básica, imunização, média e alta complexidade, para a judicialização. Portanto, desestrutura todo o orçamento da saúde que estava previsto e aprovado desde o Conselho Municipal de Saúde até o Congresso Nacional.